Olá, tudo bem? Sou a Cíntia, professora de Capoeira Angola, artista orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba. A nossa aula passada foi sobre musicalidade. Eu cantei algumas músicas tradicionais da capoeira, um pouco só, porque tem muitas, muitas músicas na capoeira. E hoje eu vou estar passando um pouco sobre a ladainha. Estava falando um pouco sobre a ladainha, vou cantar uma ladainha. E a música na capoeira, ela serve também como um diálogo entre o capoeirista. Ela não serve só para dar aquele ânimo na roda, no jogo, mas também como um diálogo, pode ser um recadinho para o capoeirista que está jogando, que está tocando na bateria, que está sentado na roda. Pode ter vários sentidos a musicalidade na capoeira. E a ladainha, ela tem o sentido dela. A ladainha, ela pode ser uma história que a pessoa está contando, que ela já viveu, que já aconteceu com ela. Pode ser alguma coisa que aconteceu muito tempo atrás, que está contando, querendo que ela ia contar na roda. Sabe? Que é uma coisa que aconteceu com o amigo, uma coisa que está acontecendo na roda no momento. Então, a ladainha, ela é muito pessoal. A pessoa canta coisas pessoais dela, ou a coisas que ela viu, que aconteceu com alguém. Eu, particularmente, eu gosto muito de uma ladainha. Tem várias ladainhas que eu gosto, mas eu vou cantar uma para vocês. A ladainha do mestre Camaleão. Ela fala sobre o capoeirista, né? Ela fala, a história que ela conta, a história que para ser mestre não precisa ser doutor, né? Não precisa ter, fazer faculdade. Então, eu gosto muito dessa ladainha. Vou cantá-la para vocês, né? No som do meu pandeiro aqui. Então, essa é a ladainha do mestre Camaleão, tá? Vamos lá? Lembrando que sempre quando vai começar uma ladainha, tem um grito de Iê. Esse grito de Iê significa atenção, né? Esse Iê de começo de ladainha, eu falo, Iê! É para o contexto da roda, todo mundo que tiver, prestar atenção que vai começar uma ladainha, vai começar o início do jogo de uma roda. Bom, pronto. Sempre tem um Iê no comecinho da ladainha. Tem gente que não faz, mas tem gente que gosta de fazer. Eu, particularmente, eu faço. Andam dizendo por aí Andam dizendo por aí Que uma lei já se formou Pra regulamentar capoeira Isso é coisa de doutor Quem elabora essa lei Foi quem elabora essa lei Capoeira não jogou Capoeira nasceu no gueto E o mundo já ganhou A capoeira hoje está livre Esse sistema opressor Para ser bom capoeira Oi, para ser bom capoeira Oi, ai, ai Não precisa ser doutor Todo mestre é doutorado Nessa arte, meu senhor Camarado Iê, viva meu Deus Iê, viva meu Deus Camarado Depois da ladainha Já entra a louvação Que é essa parte Iê, viva meu mestre Iê, viva meu mestre Camarado Iê, quem me ensinou Iê, quem me ensinou Camarado Então, inicia com a ladainha Aí vem a louvação E depois pode vir a chula Ou o corrido A chula é uma música Um pouquinho mais longa Conta mais ou menos Uma historinha Alguma coisa Que aconteceu também O corrido É músicas mais curtinhas Eu canto e respondo O coro logo em seguida Eu cantei E o coro já responde Logo em seguida Por exemplo Eu vou cantar um corrido aqui Lê, lê, lê Lá vai rea Lá vai rea Jogo bonito Esse jogo de Angola Lê, 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 lê Lá vai rea Lá vai rea Lá vai rea Outro corrido. Agora eu vou cantar uma chula. A chula pode ver que ela é um pouquinho mais longa. Eu não vou no mar, eu não vou no mar. Eu não vou no mar, porque não sei nadar. Eu não vou no mar. Só o coro. Eu não vou no mar, eu não vou no mar. Porque não sei nadar. Eu não vou no mar, eu não vou no mar. Eu não vou no mar, porque não sei nadar. Mais uma agora. A maré tá cheia, oi, 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 oi. A maré tá cheia, oi, 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 oi. Olha o coro. A maré tá cheia, oi, 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 oi. A maré subiu. Sobe maré, a maré subiu. Sobe maré, a maré subiu. Desce maré, de maré, de maré. Vou pra ilha de maré. Maré, de maré, vou pra ilha de maré. Maré tá cheia, oi, 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 oi. A maré tá cheia, oi, 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 oi. Maré tá cheia, oi, 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 oi. A maré tá cheia, oi, 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 oi. Muito bem. Então, eu passei pra vocês sobre a ladainha. O que é ladainha. O que é corrido. E o que é chula. E o que é louvação. Essas são as musicalidades da capoeira. Que é muito importante saber quais são os significados de cada uma. Pra saber o que tá cantando na hora certa. Saber cantar na hora certa. E é muito bom saber o que significa. Tem muitas e muitas músicas na capoeira. Eu plantei uma de cada pra vocês estarem só sabendo qual é o significado. De cada uma. Tá ok? Espero que vocês gostem. E até a próxima aula.